E a morta de fome que fez uma dieta com mais de 30 pratinhos de peito de frango, é possível não um negócio desse meu povo? Ô barriga de tamanduá, já tá inventando dieta já véi, é a primeira vez meu povo que eu vejo dieta com doce de leite e mel E ainda quer comprar pão, que dieta é essa? Pão de fome que eu tô comendo aí Oxi, é a primeira vez que eu vejo uma dieta dessa que o morta de fome tá fazendo Já é a terceira dieta já que ela Vixe Maria, vai ficar cocunda, a dieta da cocunda Viu, bora ver Terceira dieta já que ela faz, terceira dieta já Essa é a terceira, diz ela que não tava com nutricionista, mas tava A nutricionista até desistiu dela Tava não Tá bom E eu quero saber que surpresa é essa que você quer pegar ali do outro lado Vamos ver Pai, os pãos tá caro, viu Na minha época, com um real, nós comprava uns 15 pão Um negócio desse, 13 real Comprar um só pra não dar bolô, né? E não vai comer não, é? É, come dois por dia Dois por dia? Que dieta aí, véi? Dois pão por dia? Um com doce de leite Com dois de leite ainda mais, é? Hum, sei não Vai virar um filhote de Faustão você, viu? Comendo dois pão por dia com leite ainda mais com doce de leite Não existe não, negócio desse não, morre de fome Essa dieta vai sair caro, viu? Olha o Danone que ela comprou Danone grego Só esse negocinho aqui, eu acho que já deu o valor de uma compra de um mês já Mó de fome tem condições não Certeza absoluta, tem até Danone É a primeira vez que eu vejo um negócio desse Vai vir o quê? O quê? Oxi, tá capela Não era melhor ter pegado, não, morre de fome um Tipo uma sacolinha, uma cestinha Porque é o tamanho desse carro Hã? Ia ficar segurando você? Não Falta mais alguma coisa, amor? O quê? A surpresa Que surpresa Aqui já é uma surpresa aqui já Barriga do Papai Noel Ah, o frango Tem que ter, né? Tem que ter Agora sim, é uma dieta Tem que ter o frango Aí você pega dois pratinhos Entendeu? É É, pra fazer o frango, entendeu? Mó de fome é dois pratinhos, mó de fome Mó de fome é dois pratinhos Mó de fome é dois pratinhos Mó de fome é dois pratinhos Ei, é dois Não, rapaz Promoção do Rapaz, é dois pratinhos, rapaz Aí, botei duas bandejas É que vale a duas bandejas, meu filho Porque eu tenho que trocar um copo de todo dia Sinceramente